E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo? Dá uma olhada lá na G2A, que é um mercado de gamer pra gamer. Tá linda? Não. Deixa eu ver. Não, eu não vou te descer. Por quê? Caraca, olha o Lulu babando aqui, igual um zumbizão. Vamos comer, vou... Eita, o quê? Eu acho que eu vou filmar um pouquinho. Você acha que você vai filmar? Sim. E você sabe filmar? Sim, eu sou muito grande. Ah, você é muito grande? Sim. Não é nada, você chora à toa? Não vou chorar. Ah, você chora à toa. Não vou chorar, eu não tô com vontade de chorar. Você não tá com vontade de chorar. Eita. Você não tá com vontade de chorar. Como eu vou... Como eu vou filmar um pouquinho? Como que você vai filmar um pouquinho? Com a câmera. Ah, é? Você quer a minha câmera pra você filmar um pouquinho? Sim. E o quê que você quer filmar? O verde que a Luiz tá babando. O verde que ela tá babando? O quê que ela tá babando? Um bichinho. Deu baixo pra baixo. Não. Isso, assim, assim tá bom. Não, assim tá bom. Você tá filmando o teto. Isso, assim. Você não queria filmar seus brinquedos? Quero. Você não queria filmar seus brinquedos? Mas eu quero... Mas eu quero um brinquedo. Cadê o seu brinquedo? Tá lá, bastante. Eu vou pegar... Não, me dá aqui a câmera. Me dá aqui a câmera. Eu ligo. Tudo de novo, me dá aí. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso? Isso é um palito. Eu vou ter uma... O que é isso? Aqui embaixo, o Bibi. Bibi. Ah! Bibi! Bibi! Ué? Ficou brava? Não. A Lulua vai pegar. O que é que é a padinha? Oi? Aqui. A padinha. A padinha. Eita! Caraca, ela vai igual o Walking Dead mesmo em cima do boneco, cara. Tá gostoso, Lulu? Tá gostoso, não. Não. Tá lá no canal perguntando se eu sou fisioterapeuta. Afudou, afudou, afudou. Que a mulher dele me conhece. Que merda, hein? Você tá de arquinho, filha? Eu tô. É, tá linda. Oi, eu conheço... Eu tô brincando com a boneca. E se eu filmo... Essa boneca. Deixa eu ver, vira ela pra cá. Ela vai dormir. Ela vai... Ela... Antes que ela vai dormir. A cama da boneca tá ali nos brinquedos. Caraca, a Luzia tá degustando aqui, adora. Ela adora, adora. Hum... Que viagem. É? Quem é esse tal de Cristian Figueiredo? Aquele moleque que o Thaís gosta, pô. É o moleque aí. É o moleque aí que faz... Ah, deixa eu te explicar. Ele filma a cara dele. E bota na internet. Desses moleque aí, esses youtuber tink, nego chamam aí. Tem um monte. Fica dando o pinhal da vida? Ah, não sei. Eu nunca assisti nada, não. Eu não sei. Até, mas não me meto, não. Acho que todo mundo tem seu valor. Tem espaço pra todo mundo. Pelo jeito ele deve ser bonitinho, né? Faz sucesso pros meninos. Eu não sei. Eu acho ele meio magrelo, mas tudo bem. Ah, hoje você já pareceu um pirulito também. Mas faz tempo. Eu também já vesti 36, né? Quando era puro suco. Agora eu tenho um bagaço também, né? Não é só o suco agora. Eu não vou te xingar mais. Ah, não. Agora tem suco também, mas agora tem também um mais encorpado, sabe? Abicadabra! 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 O que é isso? Isso é uma boneca. Não, mas o que você tá falando aí? Abicadabra. Ah, abracadabra. Abicadabra. Ah, tá. Mas como eu vou filmar? Pra que você quer filmar? Eu já tô filmando você, olha. Minha avó, eu não filmo as coisas. Ei! Eu assisto todos esses tacos. E eu assisto o vestido. E é. O vagabundo deve te ver aí. Aposto que se eu não falar nada, o vagabundo vai te ver aí limpando isso aí e vai falar que eu sou o maior coxambrador. Você não limpa nada? Não, não. Eu não faço nada. Ah, não faz mesmo. Não vou perguntar que horas você acordou que eu tô metendo a mão que você acordou cedo. Ah, ainda te acordei que você ia perder a hora do trabalho. Tá, mas eu já fui trabalhar e já voltei. Ah, eu fiquei à toa. Tu viu a montagem que fizeram? Viu. Meu marido tem dois empregos, tu viu? Viu, eu comentei lá que meu marido é youtuber. E daí? Youtuber tem dinheiro? Caraca, olha o xerecão. Tá bom, já fala merda. Desculpa. Você não faz isso? Mamã. Meu rosto. Mamã. Só eu. Ah, pensei que fosse o xerec. É só a carol. Só eu. Então tá bem. Como é que o xerec canta? Tá fazendo strip? Não. Eu posso ficar assim. Quer mostrar os peitinhos? Eu posso mostrar os peitinhos. Meu peitinho tá aqui. É verdade.